E aí, meu amor, se liga em quem? Meu, tudo bom, gente? Então, hoje é domingo, deve ser mais ou menos umas 3 horas da tarde, eu tô bem à vontade, tô em casa, e em casa a gente fica assim, né, gente, largada, ainda mais domingão depois do almoço, e eu quis fazer esse vídeo pra mostrar pra vocês como é que tá o meu cabelo, qual é a real situação do meu cabelo, porque teve muitas pessoas me procuraram e me questionando sobre a fibra biorgânica, porque as pessoas têm uma ilusão muito grande de que a fibra biorgânica não embola, isso é realmente uma grande ilusão, o cabelo biorgânico ele embola sim, tá, gente, até porque eu também não vejo muito sentido e a gente tem uma fibra que a gente possa pentear, se ela não embola, se ela não embola, então pra que que vai pentear? Não precisa pentear, né, se a fibra não embola, se a fibra não faz nada, por que que você vai pentear? Mas a gente quer uma fibra lisa, mas não quer ter trabalho com ela, né, uma fibra lisa não, uma fibra que possa pentear, mas não quer ter trabalho com ela, isso ainda não foi inventado no mundo das fibras, tá, gente? Temos sim uma fibra que podemos pentear, possamos pentear à vontade, não só com essa, como tantas outras, mas sim, da teia, sim, bola, fazer o quê? É, eu tô com a minha fibra presa aqui, eu confesso que eu não tô dormindo de touca, como eu sempre aconselho, não façam o que eu falo, mas não façam o que eu faço, faço o que eu digo, mas não faço o que eu faço Eu não tô dormindo de touca, já tem, tipo, muito tempo que eu não durmo de touca, durmo com a minha fibra solta e eu tenho a única preocupação que eu tenho na hora de dormir É de colocar a fibra por cima da travesseira, né, pra mim não dormir em cima da fibra E essa é a minha fibra, gente É, eu recebi até um comentário de uma seguidora Comentário não, um áudio, né, e ela falou pra mim, Carla, coloquei a fibra Luana A mesma fibra que você tá usando E é uma fibra que realmente é fácil de pentear, mas ela é teia, no dia seguinte ela já está com teia, sim, realmente Olha a minha fibra Ó, de pertinho, tá, vocês estão vendo? Mas eu, tipo, cago bolas Cago bolas pra isso Bem no início das fibras sintéticas e orgânicas eu tinha certeza preocupação Eu tinha muita preocupação com frizz, com bolar do cabelo e tal E com o tempo eu falei, cara, quando a gente tá com o mego humano, a gente caga pra essas coisas A gente tá nem aí pra isso, cabelo de ver se tá ao papo, tá cinza, tá quebradiço Mas foi o mego humano, custou uma fortuna, a gente tá, não tá bom, é mego humano Mas quando é mega de fibra, nossa, a gente fica super mega exigente Não pode ter frizz, não pode embolar, não pode ressecar, não pode fazer nada Sendo que é fibra, não é mego humano Então, assim, realmente, você desembaraça ela Daqui a um ou dois dias a papai tá cheia de frizz de novo, porque é uma fibra muito macia Então, os fios desconectam de um cachinho fácil, sabe? Esse aqui é um cachinho pronto, mas tem vários fiozinhos soltos, olha Deixa eu ver se eu consigo mostrar pra vocês Ó, os fiozinhos, não sei se vai dar dano pra vocês observarem bem Ó, vários fiozinhos soltos dele, ó Os fios se soltam do cacho com muita facilidade e criando aquele frizz, né? Mas, filha, é isso Eu durmo com ele solto, eu acordo com ele desse jeito aqui que vocês estão vendo E saio, vou pra rua, vou as minhas vidas, vou fazer minhas coisas Prendo uma malhar Às vezes eu malho, acordo com ele Quando eu durmo com ele preso, eu acordo com ele preso Vou malhar com ele preso E também trabalho com o tempo inteiro preso Até no Instagram me fizeram esse comentário Acho que você não gostou desse cabelo, porque você vive com ele preso Gente, é correria do dia a dia Tô trabalhando muito, porque eu tô abrindo um novo espaço Tenho que fazer dinheiro, né? E eu não tô com tempo pra ficar bonitinha arrumando cabelo, não Aqui é vida real, filha Aqui não é fake news Não é blogueirinha padrão Que tá sempre com tempo de ficar bonitinha Não, aqui é vida real Quando eu falo pra vocês Gente, esse cabelo não embolou, esse cabelo não me deu trabalho É porque realmente não me deu trabalho Tá? Porque, assim, cada... Eu... As fibras que eu uso, quem me acompanha Não só no YouTube, mas em outras redes sociais Me vê com a fibra todo dia Quem me segue na página do Facebook Quem me segue no Insta Eu faço stories Praticamente todo dia A pessoa me vê Eu malhando A pessoa me vê Durante o dia, eu gravando algum vídeo As pessoas me veem com a fibra Não é uma peruca que eu vou tirar e vou guardar Então, se eu digo que eu tô bem com cabelo É porque realmente estou bem Não tem porque mentir, não Independente de eu estar recebendo cabelo de graça Se eu tô comprando Tá? Aqui eu procuro falar o máximo da verdade Mas eu mostro os pontos positivos e os pontos negativos Tá? Então, gente, é isso, ó Freeze, tem? Tem Eu cago pra isso Tá? Mas se você for exigente Querer uma fibra perfeitinha Você vai ficar Puta Você vai ficar Sabe? Nervosa Carla, eu coloquei Tá cheio de freeze E agora? Não sei o quê Aí realmente Então esse biorgânico não é pra você Mas olha É isso Eu não tô nem aí Quanto mais aspecto de natural Quanto mais aspecto de cabelo humano for Tiver Melhor pra mim Porque as pessoas já estão próspera Aberta Gostando fortunas Trocando os cabelos o tempo inteiro Adoro Vou virar de posto pra vocês verem Como é que tá meu cabelo E é isso, gente Agora eu vou lavar o meu cabelo E vou desembarassar pra vocês verem, né? Eu tô com esse cabelo já 20 dias ou mais, né? Ih, gente 20 dias ou mais Deve fazer um mês já Já tá aí na Na porta de um mês Eu já vou trocar a fibra Não porque a fibra é ruim Porque a fibra não parece Que vocês estão vendo como a fibra tá Tamara Eu vou trocar Porque eu já recebi outra fibra E eu já tô me coçando Pra colocar aquela Essa fibra que eu recebi Também a biofibra Da mesma marca dessa aqui Cacheada Blecão Sabe? Aquela coisa assim Bem pacista de escola de samba Que eu amo Amo o volumão Então eu tô me coçando Pra colocar essa nova fibra Por isso que eu vou tirar Não porque teve um problema Mas antes eu não poderia Deixar de fazer o vídeo pra vocês A desembarassar dessa fibra, né? Quem me acompanha Em outras redes sociais Já viu lavando Desembarassando Fiz uma live no Facebook Lavando Desembarassando, né? Ao vivo O pessoal já me viu Mas quem me acompanha Só no YouTube Ainda não teve a oportunidade de ver Eu não vou filmar Lavando Porque eu já fiz Vídeos lavando Inclusive eu vou colocar Na descrição do vídeo Um vídeo meu Lavando a cabeça A mesma maneira que eu lavei A cabeça do vídeo Eu vou estar lavando Essa aqui Então quem tem dúvidas De como lavar Eu vou estar colocando Tá? O link na descrição do vídeo E eu vou voltar aqui Pra vocês Só pra vocês verem Como é que eu passo Pra desembarassar O cabelo, tá? Lembrando que Pra eu não perder tempo Desembarassando Porque o que acontece? Eu posso desembarassar Esse cabelo? Posso lavar agora E sair do chuveiro E dizer desembarassar? Posso Mas eu posso também Cortar as terras de aranhas Antes, tá? E quando eu voltar Eu desembarassar Com a escova Porque a bioorgânica Me permite isso Ou eu tiro as teias Primeiro E quando eu volto Eu passo a escova Raquete pra desembarassar Ou eu desembarasso Lavo E depois desembarasso direto Só que se eu desembarasso direto Eu demoro muito mais Pra desembarassar Porque todas as teias de aranha Que estão na fibra São impedimentos Pra escova correr no cabelo Então assim Eu vou demorar muito Desembarassando Puxando Puxando Até esses cabelos Estão emboladinhos Saírem na escova Então eu prefiro cortar Ficar logo livre disso Como é que eu faço? Eu já venho já, ó Aqui eu tenho uma teia Ó Eu tenho uma teia aqui Então já venho, ó Ó Eu prefiro me livrar disso E depois que tá soltinho Tranquilinho Eu venho e Passo a minha escova Pra desembarassar meu cabelo Então agora eu vou Desembolar esse cabelo Cortando as minhas teias Tá? Porque eu quero ficar livre Pra pentear ele à vontade E eu vou voltar daqui a pouquinho Desemboraçando ele pra vocês Passo a passo Tá? Voltei, gente Acabei de tomar banho Sono Depois que a gente almoça Na lambeira Vamos desembarassar o cabelo Lavei Pegar messas pequenas, tá, gente? Messas pequenas Que a gente já passa creme E até muito Escova Vou começar a desembarassar as pontas Quando as pontas Estiverem bem desembarassadas Aí eu vou avançando o comprimento Ó Como é que tá agora? Bem desembarassadas E aí eu vou Subindo Avançando o comprimento Pra desembarassar todo o cabelo Pronto Essa parte já foi Pega uma outra parte Passa creme E a mesma coisa E aí Tchau. Tchau. Pronto, meninas. Terminei de desembaraçar meu cabelo. Tá úmido ainda, né? Agora eu vou dar uma cortadinha nas pontinhas. Estavam feias. Assim. Pronto. Deixa eu virar de costas pra vocês verem.